É... Fala rapaziada beleza tudo certo que vocês aqui fala com vocês é o RobiSob de volta aqui No Life is Strange 2 Com nossos amigos Então bora lá, Xan e Dreal Esse grande coisa de irmão é mais complicado quando estamos aqui em nosso próprio Passarete É Halloween! Nós devemos estar fora de tratamento, não fora de alguma rua Talvez no próximo lugar eles terão um café de Halloween Ah, então provavelmente a gente vai ter que comprar alguma coisa aqui, eu não posso entrar aqui não? Aparentemente não Finalmente Eu pensava que eu nunca ia sair das cães vivas Excelente Eu estou muito hungry por comida real agora Eu ouço você Nós vamos comprar comida, água e... Plus um mapa Então nós podemos encontrar a melhor rua Vamos olhar na mochila Tá Ele já tinha tudo isso Deu 30 reais 30 dólares 30 doll Comer algo para comer Para beber Para beber E ache um mapa Hey, come on Eu sei que a noite ontem foi difícil, mas... A noite vai ser melhor Eu sinto Sim Eu espero Relaxa Deu 30 Espera Deu 30 Querida Deu 100 Gerador Posso usar o gerador? O carro abandonado, o que é isso? Como alguém pode conduzir com esse mal? Sean, podemos encontrar comida? Não acredito no quão perdemos estamos. Obrigado por ter encontrado esse lugar. Califórnia, por favor. Talvez elas nos ajudem. É estranho. Este será o meu primeiro Halloween de casa. Caramba, acho que isto é arte local. Legal. Tem um bagulho ali. Pelo menos o Daniel tem um espírito de Halloween. Estou bem. Estou muito jovem. Olha lá, em casa ataques de urso negro. Então é bom prestar atenção porque é certeza que algum urso vai atacar a gente. Largue seus alimentos e outros itens. Não corra nem finja de morto. O que é isso? Ofereça resistência e use qualquer objeto que estiver a mão para acertá-lo na cabeça. Tá. Então tem que largar a comida e tentar atacar o uixo. Sean? Humm... Estou indo na Ilbilly. Sim. Depois da noite que já tivemos. Eu vou passar. Sean? Você viu aquele signo? Atenção? Você estava certo. Podemos ter sido comer. Mas eu não estava tão assustado. Ouvi? Não. Você estava totalmente inteligente. Eu vi a aula de espanhol. Nachos e cerveza? Ah... Você parece que um estranho experto. Ei, olha. Eles vão nos ensinar espanhol. Este tipo é um idiota. Ah, porra. Eles ainda estão procurando por nós. Ih, rapaz. Nós não podemos voltar. Eu não posso deixar o Daniel saber. Não agora. Posso me sentar aqui no banco. Last night foi tão frio. Eu nem quero pensar sobre o ice. Eu tenho pensamentos que eu não posso fazer Halloween em casa. Porque o pai... O pai sempre tinha uma coisa para as estacionais. Nós paramos tantos no nosso viajamento. Ele diz que eles são meio que o mesmo. Eles se sentem familiar. Parece como casa. O mesmo café. O mesmo descoberto. O mesmo comida. Mas eu não se sento em casa. Sean? Estou comenta. Podemos ir comer algo? Por favor. Hum. Sim. Desculpa. Só... Sônia. Ok. Vamos. Vamos lá. Beleza. Vamos pedir ajuda então para a família? Tem uma lata de lixo aqui. Ah tá. Ah tá. Não posso nem ver o meu voicemail aqui. Eu pergunto o que eles estão fazendo aqui. Talvez eles têm alguma comida extra. É melhor limpar antes de nos parecermos como os Gutterpunks na cidade. Então vamos entrar juntos então. Ei! Adoro, é uma estaciona de gás. Vamos limpar um pouco. Eu estou vindo. Precisa se lavar. Se você for o banheiro. Você não flaca, nós chamamos de policiais. Ele parece... Ele parece como um dos seus desenhos. Stopa me assistindo, perv. Estranho mesmo, né? Então a gente pode se lavar aqui na pia. Eu posso olhar aqui no espelho. Oh, porra. Meu rosto. Você parece mais velho, cara. Vamos encher a garrafa. Beleza. Precisa de água para nós. Eu sei. Então se lavar rápido. Minhas mãos são cubos de arroz. Ok. Você está terminando. Você está bem? Ou... Você precisa de... Não, está bem. Eu fui na perda apenas antes de chegarmos aqui. Legal. Tá bom. Vamos lá, então. Agora nós estamos limpinhos. Posso conversar com essa família. Papai, eu estou frio. Eu pergunto o que eles estão fazendo aqui. Talvez eles trouxeram alguma comida extra. Ah... Ei... Olá. Uh oh. Aqui vem. Oh, olá lá. Olha lá um feliz Halloween. Vamos ver. É. Feliz Halloween. Meu irmão é um zombinho. Você não tem um costume? Não, não. Eu sou 11 anos. Halloween é para os filhos. Oh. Meu irmão ama. Eu não. Eu sou quase 12. Os filhos sempre querem ser adultos. Se só eles sabiam. Então... Como é? Ele não. Eu sou quase 10. Oh, você pode falar? É. Ele pode falar. Ele pode falar. A lot. Whatever. Seja lá. Ele pode falar. Ele pode falar. Seja lá. É legal. Eu só amo o clima aqui. Sim, quem ama o sol? Não posso esperar por toda aquela chuva. Eu odeio a chuva. Oh, isso não é tão ruim. Mas eu não sei sobre Vancouver. É lindo, segundo os livros. Oh, meu Deus. Você e seus livros. Vamos ver. É muito legal para um pique-nique. É, não é? Então, o que vocês filhos estão fazendo esse dia maravilhoso? Ah, compa. Nós estamos campando por semana. Mas... Nós... Meu pai esqueceu de trazer o nosso bairro, então... tivemos que vir aqui. Oh, não. Eu espero que você não teve que ir tão longe. Onde você está campando? Eu não sei o nome do lugar. É lá. Daqui. Você não sabe o nome do seu campamento? Hmm... Ok. Eu gosto de perguntar, mas... Ah... Nós esquecemos de ganhar dinheiro antes de vir aqui, então... Você poderia gastar um pouco de comida? Ou algo? Você se preocupa? Estamos meio ocupados. Obrigada. Obrigada. É... Nós gostaríamos de ajudar. Mas... Eu pensava que nós saímos em Berkeley para sair daqui. Ah... Eu me desculpe. Ei... Ei... Não se preocupe. É legal. Não quer dizer que te abençoe. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão dar uma volta aqui, ver se a gente consegue algo aqui Eles fazem dinheiro real fazendo isso? Sucata, o que é isso aqui? Ok Quem está lá? Europe Europe, quem? Não, Europe, quem? O que diabos, mano? É isso mesmo uma brincadeira? Europe, Europe, who? Que merda Isso é apenas... Muito poucos bears Eu me perguntei se o maior é o pai Deve ser um pai É meio estranho, né? Não, eu acho que eles são lindos Nós deveríamos ter um em casa O pai gostaria Não tem jeito de levar um fogo por aqui, cara Ah, ok Certo Vai... O que tipo de nome é o Stamper, de qualquer forma? Pai Calma, galera Ninguém quer ir para a sua casa estranha, de qualquer forma Parece o perfeito para o Massacre do Chainsaw Washington É um pensamento que eu não posso fazer o Halloween em casa É o pai Estou pensando o que eu vou fazer aqui, mano Parece o perfeito para o Massacre do Chainsaw Washington O ar é mais limpo aqui do que a área do Bê Obrigado por nada, assustos Tá, eu não posso procurar comida porque a família está aqui Então eu vou ter que entrar no esquema aqui Vamos olhar esse cartaz aqui, primeiro Olhar o cartaz primeiro Ok Vamos... Não, obrigado Eu já tenho um Filhote de caixão para adoção Será que eu posso pegar um filhote? Eu não posso roubar, né, galera Olá lá Uou! Sean! Onde é o Chaco, Chris? Você prometeu que eu vou pegar um Oh, cara É o pior que eu prometi mesmo Hum... Nunca ouvi de essa equipe Oh, meu Deus Essa é a coisa mais legal Power Bear no backwoods É mais como Power Marketing Isso deve ser chamado Daniel's Cash Trap Ah, eu não posso jogar isso aqui não, galera Certo Eu só vou pôr minha carta de Platinum Sean? Isso deve ser chamado Daniel's Cash Trap Ela é muito legal Quanto que eu tenho? 30 dólares Ah, eu não vou roubar não, velho Desculpa, cara Você teria que tirar minha cara para me voltar aqui depois de tudo isso Nenhum turista vai fazer isso Claro que eles fizeram Por que não? Eu desejo que nós pudéssemos juntar a equipe, galera Deve ser de grátis Deve ser de grátis É estranho estar aqui depois da floresta Como em outro mundo Eu espero que o Halloween não tenha perdoado por Daniel por tudo isso Eu não vou roubar nada, hein, galera Na moral Lila would love that Nossa, 6 dólares, velho Hot dog Sim, sim, food station is nasty I'm too nervous to drink any coffee Do not drink that coffee If you like coffee F*** F*** Esse cara parece que é um maluco stalker F*** Eu sei o que você está pensando O que o diabo está vendo esse maluco? Ah, não, eu não quero dizer... Eu quero dizer, não é tão estranho como parece, mas Essas pessoas, elas só querem viver uma vida normal Só... Nascido Eu quero dizer, se eles não farão ninguém, quem quer dizer que eles são erros? Ninguém Ninguém Sim, eu concordo Sim, por que todos devemos ser o mesmo? Quem diz isso? Never mind, eu estou sendo levado Meu nome é Brody Eu sou um tipo de jornalista online Jornalista O que é uma jornalista online? Jornalista Jornalista Só um nome fantástico para alguém que viaja em um carro Criando sobre pessoas É o dele Há alguns websites que me pagam por esses papéis, desde que eu sei como escrever Prazer em conhecê-lo, cara Você está viajando com seu irmão? Sim Nós estamos na rua Vamos no sul Bom para você A melhor maneira de aprender é na rua A melhor maneira de aprender é melhor Bem, eu gostaria de falar e evitar de trabalho todo dia, mas... Eu já estou em frente contra a deadline Seja de viajar, cara Obrigado, cara Até mais Mano Olha toda aquela comida Mano Eu sei Tá, pera aí Tem um monte de coisa Caramba Podemos só acampar aqui Tem um sweater, caraca, 60 doll Tem um monte de coisa 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 Não Não Eu estou bem Obrigado Deve ser um bom trabalho Eu gostaria de enviar uma postcard Como uma jornada regular Tem um monte de coisa Mapa, pega Vai É, na verdade, gratuito Legal Obrigado É um mapa realmente legal Você vai encontrar muitas grandes trais de pesquisa aqui Ei O que é isso? Veja o bebê do bebê, Daniel? Oh, isso é incrível incrível Eu quero dizer, o bebê Muito legal Então ele é todo o seu Nós temos um sucesso, como você pode ver Realmente? Oh, obrigado É Quem envia uma postcard Perfeito Devemos ser capaz de encontrar nosso caminho com isso Uau Um pouco de coisa interessante aconteceu aqui Oh É meu irmão lá Ele construiu esse lugar há 30 anos Sim Quem é o cara com ele? É isso que deve ser alguém famosa? Sim É um famosa diretor de Hollywood Ou algo assim Ele fez uma show aqui, mas não assistimos a TV Um bom homem Não acha que ele gostou de nosso café Oi Tchau 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 Tá Tchau 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 E agora hein? Nós estamos com... nosso pai. Isso faz sentido. Como ele não está aqui com você? Ele... Ele... Ele nos disse que podíamos ficar fora e explorar. Isso parece divertido. Que caminho ele foi? Ah... Eu não sei o nome. Sim, se você diga. O que está lá? É incrível. Eu vou colocar isso em mim. Daniel, veja isso. É um pão. Super linda! Sim, super linda. É isso você? Não, apenas um outro estranho mutt. Ele deve ser triste. O que é o nome dele? É um ela. Oh, certo. Podemos ter o pão? Por favor? Vamos pensar. Não sei. É uma grande responsabilidade. Sim. Isso seria tão legal. Vamos. Vamos. Nós precisamos de adultos para cuidar dela. Não de crianças. Eu sei. Eu só pensei que nós pudéssemos. Eu gostaria de. Ela está bem. Nós não podemos cuidar de um pão agora. Agora. Beleza. Tá. Estou com 30 dólares. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar coisas. Para a gente aqui. Eu precisaria de um saco de dormir, velho. Eu vou pegar a maquiagem. Tem que ter coisa aqui para nós. Então eu vou pegar uma barra de chocolate que ele quer. Não pode ir errado com essas. Beleza. Pão de forma? Pão de uma carga! Isso é uma barra de chocolate? Pedagão eu já tenho. Pedagerante eu não preciso. Pera aí. Deixa eu ver se eu preciso pegar uma. Aí. Falou os mais agora para comer. Então eu vou pegar alguém para comer. Eu vou pegar um macarrão aqui. J-N-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Beleza Eu acho que eu vou pegar um bagulho pra gente dormir, um saco de dormir, viu, galera A gente fala com esse cara de novo, não é possível não ter Eu não posso pegar lanche que é muito caro Espero que você não me importe arrumar a mesa Ok, na verdade parece legal E agora eu estou... Estou bolado com o que eu posso comprar aqui, velho Estou pensando É estranho como eu estou relativo de ver toda essa coisa Acho que eu vou pegar um bagulho de dormir, viu, galera É caro, mas eu não posso deixar o Daniel frio Exatamente Estava pensando por causa disso Então eu peguei um chocolate, um bagulho Talvez eu pegue uma garrafa d'água Ou eu pegue um refrigereco Ei, você já... não me olhe assim Eu vou pegar um refrigereco então, vai Pelo menos ele tem muito açúcar Para manter a nossa energia Exatamente Claro que eles fizeram Por que o diabo não? Vou apagar essas pessoas aqui, vai Parece que você está pronto para ir É isso? Sim Eu acho que Ok, ok Vamos te apagar E aí está o dano Vamos apagar, né? Ouch Ok Estou com 5 dólares agora, hein? 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 Mas, se eu quiser, posso comprar mais coisas aqui Ah, p***** Numa maneira que nós temos tanto dinheiro para tudo isso Bom, vamos Eu espero que você encontre o que você quer A família foi embora Beleza, e eu posso fuçar aqui no lixo E aí, uma f*** de half eaten apple Como alguém pode conduzir com esse mal? Ah não, eu aflujentei os passarinhos Utah? Você está muito longe de casa, cara É legal que nós encontramos esse lugar Sim, deixa eu dar uma voltinha aqui Ok, rapidinho Nós poderíamos usar algumas roupas espécies Especialmente o Daniel É, mas eu não tenho roupa aqui não, meu amigo O nosso dinheiro não dá para isso É a nossa mesa agora Ah, sim Vamos ver, o que temos aqui? Ah, é isso tudo que temos? Desculpa Desculpa, Inan É melhor do que nada, certo? É... Realmente? Você me ensinou as churras? Claro que eu fiz Você merece isso Apareceu um maluco ali na caminhonete? É... É... Não... Não tem jeito Nós estávamos perto do Mount Rainier ontem Mas é um milho longe agora Deixe-me mostrar onde estamos, ok? Sim, ok Ih, rapaz Nós dormimos com aquela coisa de truta de truta Então nós caminhamos para o sul por um tempo Hum... Temos que estar em algum lugar no sul do Mount Rainier Vamos falar alguma coisa Nós dormimos com aquela coisa de truta de truta Então nós caminhamos para o sul por um tempo Ah, maluco Onde pode ser isso? Eu acho que aqui Ok É isso Você é certeza? Sim, é isso É perto do rio que não podemos comprar ontem Aqui estamos Ok, então... Can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far It's way too far You wanna walk a whole week again? Oh... But it looks cool Hold on I'll find where we can go Hey, kids Looks like you're out camping Oh... Yeah... Just... Going over trails and stuff Seems dangerous to be out here all alone But maybe you're the ones who need to be watched Huh? What do you mean? We just... We just... Hope you paid for all that We don't tolerate job lifters Uh... Sir... We paid for this And the map was free Well, let's go inside You can show us what you bought Uh... No... Thanks We... Have to go Nope Nope You're going inside Don't make this worse for yourself, kid Olha, se eu tivesse roubado eu tinha me ferrado Tá vendo? Fugir, discutir ou atacar? Ah, eu vou discutir com ele Uh... Excuse us, sir We were just... Hiking I swear Then let's find out if you're telling the truth Come on Uh... But... We have to get going Sean Uh... It's okay Look... Our... Our dad is waiting for us Okay You can call him from our phone Now let's go Don't touch me Don't do it, boy Let go Que filho da puta, velho Ah... Não... Vai dizer que eu fiz coisa errada Oh... They ain't going anywhere Don't you worry Okay Fine Thank you Put the merda What the fuck? Where am I? Oh shit Daniel No, no, no Don't do this to me Police will get those two straightened out Are you sure about this hand? I don't know Then they'll be off our property And won't be our problem no more If you say so then Well... I'll let you deal with it Oh... Hey there You finally awake? Sorry I had to secure you But if you're innocent, don't act guilty How's your stomach? How's your stomach? Chート